Cara, eu já vi mulher linda ser traída, já vi mulher com corpão de dar inveja ser traída, já vi mulher que gostava de fazer sexo 24 horas por dia ser traída. Então gente, nada disso segura o homem, como muitas pessoas falam. O que segura o homem é o caráter dele, o respeito e o companheirismo que ele deveria ter por você. Traição nem sempre tem a ver com o que falta no companheiro, e sim com o que não tem no traidor, que é o caráter. Não vem com desculpa pra sua traição porque ninguém tropeça numa xota nem num pinto por acidente. Somente erros podem ser perdoados. Traição é uma escolha. É muito raro um casal que termina e volta a dar certo de novo. Então valoriza a chance que a vida tá te dando de ser feliz e não vacila com a pessoa certa, porque hoje você vacila com a pessoa certa e amanhã a errada chega e mostra pra você o quanto dói você acreditar em alguém ser feito de otário. Tenha muito cuidado, porque hoje você pisa, mas amanhã o capacho pode ser você. Pega a fita. Olha agora, observa e chora, porque tu perdeu a joia mais rara, então repara que eu vou do meu batom, brilha mais que a sua cara de canalha e não há de tanto disfarça. Porque eu tô aqui pra te anunciar, que cheguei chegando, tô aqui pra rebolar. Rebola do meu jeito, então pode olhar. Rebola do meu jeito, então vamos lá. Rebola do meu jeito, então vamos lá. Obrigado.